Oi, o meu nome é Giovana Carneiro, eu sou aluna do primeiro ano de gastronomia e hoje eu vou fazer para vocês a minha sobremesa favorita, o petit gâteau. 2 colheres de manteiga sem sal, 200 gramas de chocolate ao leite, 2 colheres de açúcar, 2 ovos inteiros mais 2 gemas, 2 colheres e meia de trigo, 100 gramas de chocolate para enfeitar no final. Primeiro de tudo a gente vai derreter esses 100 gramas de chocolate em banho-maria. O banho-maria é só no vapor, então a água não pode estar fervendo. Enquanto o chocolate derrete, a gente vai colocar a manteiga para ela derreter junto com o chocolate. Agora a gente vai adicionar os ovos junto com as gemas. Depois de adicionar os ovos, adiciona o açúcar e a farinha também. Essa é a consistência que o petit gâteau tem que ficar. Agora a gente põe nas forminhas, ele vai ficar de 7 a 8 minutos, porque o meio tem que ficar bem cremoso para ficar bem gostoso. Depois de assado, desenformar ele com uma faca sem ponta para não ter perigo de furar o bolinho nas laterais. Você pode servir o seu petit gâteau com o sorvete do sabor da sua preferência. E usar aquele chocolate que você reservou. Gente, tá pronto o nosso petit gâteau. Eu espero que vocês gostem da nossa receita de hoje. E assim, tá pronto o nosso vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti